Vem filho meu Vem filho meu, papai tá tão sozinho Me ensina teu caminho, mente o bem, vence eternamente o mal Me dá tua mão, me leva a passear No teu mundo encantado, o bicho papão não vai pegar Vem filho meu, vem me fazer contente Que a vida raramente convida a gente pra brincar Me dá tua mão Me leva a passear No teu mundo encantado, o bicho papão não vai pegar Vem filho meu, vem me fazer contente Que a vida raramente convida a gente pra brincar Convida a gente pra brincar Que a vida raramente convida a gente pra brincar Vem filho meu, vem me fazer contente Vem filho meu, vem me fazer contente Vem filho meu, vem vem me fazer contente Vem filho meu, vem me fazer contente